Mano, infelizmente, eu sou um primata, um babuíno, e eu comecei a gravar essa porcaria desse vídeo, eu não vi que não tava gravando, eu falei, hum, agora tem multiturninho, vamos lá comprar o bagulho, aí eu fiz o que? Eu comprei tudo de Warthorne, eu comprei 250, gastei 120, eu falei, nossa, que divertido, agora eu vou conseguir fazer tudo aqui, ó, peguei todos os itens, eu não tava gravando nada. Nossa, que legal, né, que legal, agora eu vou ter que caçar outra coisa que eu posso fazer com esse gold, mas eu já zerei esse shop, eu vou dar uma olhada, e eu já, sei lá, deixa eu ver, o que tem de quest aqui nessa... Tá, o que eu fiz foi o seguinte, eu, mano, eu vim aqui na quest, eu vim todos os itens, sumiu a quest, tá, eu peguei todos os itens que tinha ali na questzinha, e simplesmente exclui tudo, você vai ver aqui, ó, não tem mais nada, tem mais nada, nada, só tem 1 e 10, mas é impossível não ter 1 e 10, Esse itenzinho também, Dark Crystal Charm, essas porcaria, até Uni 25 é 1% de chance, eu exclui, tá, Voucher também eu não exclui, mas, ah, essa aqui sempre vem, né, agora eu quero ver isso aqui, ó, eu quero só fazer um testezinho, cara, mostrar pra vocês, assim, é só porque era uma vontade que eu acho que todo mundo tinha, ou todo mundo tem ainda, né, quando... Desde os primórdios, né, se eu não tinha esse multi-turninho, ou então comprar as coisas de tudo uma vez, eu vou vir aqui no shopping aqui dele, ó, vou comprar o Artorn aqui, ó, vou comprar tudo que eu puder, que o máximo é 250, se você olhar aqui o stack dele é 250, agora eu tô com 250, eu gastei, acho que, sei lá, muitos milhões aí, e eu vou fazer esse testezinho só pra gente brincar, cara, é tipo assim, aquelas vontades de criança que a gente tinha, tipo, mano, nossa, mas eu queria explodir esse turninho aqui só pra vir tudo de uma vez, a gente vai fazer um teste, né, fazer, sei lá, Vou tacar 100 vezes aqui, né, porque, lógico, a probabilidade de vir o bagulho de 1%, né, você sabe que é 1%, todas as vezes, mas se fizer 100 vezes, continua sendo 1%, não é acumulativo, né, mas foda-se, foda-se, vamos tentar aqui, ó, eu vou dar um turninho, acho que eu tenho espaço suficiente no inventário, né, tem, vou dar um turninho aqui de 100, pra ver se consigo pegar tudo que eu sempre quis de uma vez só, explode essa bosta aqui, meu Deus do céu, veio 1,24, 1,22, vou dar crystal, shard, gem, sai da frente logo, ó, ia ver até 1,25, Eu vou aceitar tudo aqui, ó, vai, vai, aceita, 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 ó, aceita tudo aqui, nossa, aqui é uma beleza, eu vou ficar clicando de cima mesmo, Uni19, que é o petzinho lá, Uni30, vem tudo, velho, Uni1 veio, nossa senhora, velho, fiquei de cara agora, cara, era uma vontade que todo mundo sempre tinha, né, mano, nossa senhora, é isso, eu não tenho nem palavras, já era pra estar no jogo há 15 bilhões de anos aqui, lógico que não veio todos os itens, Ficou faltando alguns, né, isso eu queimei, sei lá, já queimei 36 milhões aqui de gold, ainda ficou faltando alguns itenzinhos, né, deixa eu ver o que falta aqui, ó, ficou faltando Uni, o quê? Uni? Ficou faltando Uni23, faltando Uni31, a Rundle Weapon, que é 1%, o pet lá, o segundo, então a gente vai tentar mais, deixa eu ver, a gente pode tentar mais uma cinquentinha, uma cinquentinha, toma, ó, veio a Rundle Weapon, e veio mais a segunda, Betrayal aqui, vamos tentar de novo, tentar mais cinquenta, pra ver se dessa vez vem também, aquele Uni20, vinte alguma coisa, que eu esqueci, não veio, meu Deus do céu, vou ficar pobre, será? Agora vem, cinquenta, é só precisar de mais uma vez, é só pra brincar, gente, vem, vem, por favor, caraca, velho, acho que ainda falta item, velho, deixa eu ver o que que falta aqui, falta o Uni23 ainda, falta o Uni31, cara, quanto que é isso, é 1%? Nossa, tem muito item de 1% aqui, velho, vou ter que comprar mais, tem que ficar pobre, armor shop, eu vou comprar tudo que eu tenho direito, um dia eu vou precisar disso aqui, 25 milhões de novo, meu Deus do céu, ah, mas tá, né, é isso que a gente faz, a gente faz pra brincar mesmo, cadê o pet? Achei, vai, vamos tentar, tá sendo uma vez, que é pra não ter graça, não, pra não ter graça, tem que ter graça também, toma, é isso, pronto, nossa, meu toque agradece demais, velho, sério, olha isso aqui, todos os itens de The Assistant, cara, isso aqui é uma beleza, eu já tinha feito uma vez, né, mas eu fui burro, tava gravando, nossa, cara, é isso, o vídeo é isso, é só pra eu fazer graça, é uma coisa que eu sempre quis, velho, depois de, sei lá, quantos anos eu jogo a QW, a QW tem quantos anos, 14? 2008? 14 anos nessa bola aqui, não tinha isso até hoje? Ai, mas tudo bem, né, mano, comenta aí embaixo o que você quer ver de conteúdo desse tipo, assim, sei lá, você pode dar um bilhão de turninho, tentar pegar umas coisas impossíveis, assim, de meio por cento, de, sei lá, um por cento, esse shopping, assim, que a gente pode regaçar de comprar os itens, até aquelas coisas do blog lá, que fica mais fácil também, se troca tudo de uma vez, só comenta aí e até o próximo vídeo. E aí